Olá, Alcatéia! Bem-vindos ao seu canal de jogos cooperativo. Eu sei que a gente andou meio sumido aí, a gente pegou uma férias e prolongou, aí teve o carnaval... Não, mentira, ainda nem começou o carnaval, eu não sei se vai me andar. Mas estamos de volta aí com um jogo chamado Unruly Heroes. Exatamente, ele é um jogo cooperativo, né? É, sim, né? Cooperativo. De meio de plataforma, com várias dinâmicas super interessantes que nós vamos ver agora. Sem mais delongas, eu sou o Lobo. Eu sou a Pani. E esse é o casal na mente, vamos lá? E esse é o jogo, né? Tem esses personagens aqui, a tela de load ainda tá começando. Sim, tá começando. Essa é pra ser a segunda missão, porque a gente já fez o tutorial. Ah não, vai começar o tutorial de novo, perfeito. Começar agora. Muito bem, temos quatro personagens onde eu posso alterar eles com a letra U. E só esses são os heróis do jogo, que a gente precisa salvar o mundo da destruição das trevas, encontrando fragmentos do pergaminho, não é isso? A gente tem que achar fragmentos do pergaminho para poder restaurar a paz. Ó, a Pani desapareceu ali. Pode jogar até quatro jogadores em um único PC. Ou seja, cooperativo local. Sim, aí ó, que bacana. Massa. Aqui ela vai fazer uma apresentação do mundo, contextualizar. Falando. Heróis, tenham cuidado. Seus destinos estarão traçados, mas meu caminho chegará repleto de perigo. Seu caminho. Para impedir o mundo seja dominado pelas trevas. Por toda a eternidade, vocês precisarão testar os limites contra os seus inimigos mais temíveis. Sem botar pressão, é claro. Vai ser moleza. Vai ser uma mão com açúcar. Supimba, né? Eu estava dizendo mesmo, ah, perigos, inimigos, temíveis, escuridão, eterna. Ah, sim. Apresentações. Eu sou Ganyan Pusa. Deusa da misericórdia. Protegerei vocês durante sua jornada e... Enviarei boas energias quando estiverem em apuros. Beleza, pode mandar boas energias. Obrigada pelas energias. Mas chega de falar sobre mim que começa a ser jornada ao ocidente. Obrigada, obrigada. Estava ansiosa mesmo para jogar. Obrigada, foi emocionante. É como eu falei, a gente é bonzinho, tem que matar o mal e show. Obtenha moedas em todos os níveis para comprar novos visuais, novas roupinhas, novas skins. Aparentemente não dá para fazer nada espetacular com moedas, a gente não conhece tanto o jogo. Vamos descobrir. Para pular mais alta, é só com o primeiro e com o último personagem, Pops. E aí, eu sei pular, hein? É, eu consigo dar pulo do outro assim. Ela plana. Eu consigo subir, foi melhor do que... Subir lá direto, hein? Me ignorou aqui, me deixou lá atrás. Melhor que eu. Pois é. Agora, atacar é qual é a letra aí? Treta. É bem tutorial agora, então está bem tranquilo. Mas o joguinho é bem legal, lembra um pouco o Trine, né, Pops? Trine, aham. Trine 2 que a gente jogou aí. Ai, vai cair, lobo. Inclusive, acho que vamos trazer um novo gameplay aí, já que o Trine é alto do jogo multiplayer. É, que legal. Bem divertido. Experativo. Bora. Tá, essa... Opa. Posso quebrar, ó. Sabia. Espaço para mudar. Deixa eu mudar o portão. Totalmente nós. Aí, ó. Não consegui. Pops, não passa o direto. Estratégica. Você vai puxar aí, ó. Ah, aí, ó. O que tem aí dentro? Uma moedona. Nada. Uma moeda valia 10. Valia? Valia. Opa. Tô achando. Pega lá. Pega lá, Pi. Qual o nome? Olha, 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 olha. Aí, fragmento. Aí, pegamos. Pegamos. Ah, mas deixou ele pegar uma moeda por causa disso. Ah. Parabéns, você obteve seu primeiro pegaminho e desbloqueou sua primeira ilustração. Você encontrará no menu extra, ok. Obrigado pelas ilustrações. Ah, não, não. Acabou fazendo. Não, lobo. Aí. Vai cair, vai cair. Tem que cair para o lado certo, né? Então, olha o meu pezinho todo. Opa. Eu pulando com as orelhinhas. Ai, lobo. Achei que você ia cair. Não, é só para pegar a moeda. Opa. Subiu. Subiu de novo. Adeus da misericórdia de novo. Ah. Parados. Ah, subiu. Vocês estão vendo a lanterna? Eu fiquei de olho aberto. Bem abertos. Pois eles encontrarão outras pelo caminho e elas são como posso explicar. Checkpoint, eu entendi. Ah, tá. Super mega importante. Para acender uma lanterna, basta utilizar a energia coletada de inimigos derrotados. Hum. Mas, se tudo der errado, seus corpos e almas aparecerão próximos. É, checkpoint, minha querida. Fala assim, ó. Checkpoint. Resumindo. Para que falar tudo isso? São uma luz da sua vida. Vai, lobo. Parabéns. Carabéns. Cai, cai, cai. Cai, cai. Êêêê, venha, venha. Mata, 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 mata. Eu tô preso. Uh, nossa senhora, hein. Nem precisou da minha ajuda. Caramba. Olha, pô, mas ali no canto direito inferior tem um reloginho que tá crescendo conforme a gente vai matando os inimigos. Ah, aí vai enchendo ali. É, provavelmente a gente vai poder soltar um supremo especial quando... Ui, subi. Pegue moeda, pegue moeda. Show. Quando um fica longe do outro, ele se tá de transporte, né, pra perto. Opa. Agora treta, chefão, é isso mesmo? Chegamos no lugar aqui, estranho. É uma vida, eu não consigo andar. Posso ir, tô esperando. Nossa, vocês me precisaram não esperar encontrar heróis tão atraentes. Nossa. Chega sim, já. Tô pensando em um lugar tão terrível, mente chata. Mas eu sei como tornar divertido, aliás, será uma onda. Venha, siga, venha. Tô achando ofensivo. Mas como que eu vou seguir ela se ela desaparecer em pleno ar? Olha a minha cara de assustadíssima. Com boca aberta ou tá no sono. Agrede, agrede. Mas é muito fácil matar esses cães. Ah, achei que eu tinha a matar ela já. Ah, eu vou dar uma porra nela. Com certeza ela é inimiga, mortal. Ai, ai. Uu, quase tô me dando. Pensado. Left shift para esquivar-se de ataque de objetos perigosos. Uu. O que foi isso? Legenda. Left shift? Left shift. Pegou? É, tem pra cá. Consegue vim? Consigo. Venho de novo. Ah, que legal. Viu? Agora vai, agora vai. Beleza. Pede teu spot. Opa, opa, opa. Opa. É por cima ou não? Tomei Vai lá, vai lá Só apertar o left shift Eu não sei qual que é Ah, é verdade, não apareceu na ti né? Qual que tu corre aí, tenta achar um botão que tu corre Dá um pulinho assim, sei lá Ai, tomei Isso é, só andar calmamente Não é que corre, ele dá uma roladinha aqui ó Deixa eu ver o que esse outro faz É, todos eles dão uma roladinha, tem algum botão aí que dá uma roladinha Difícil Ih, troquei a botão, olha Como é que eu drogo de novo? Ah, massa Ih, agora já era Tomei Cadê eu? Quase fui esmagado pro barril Tô trocando, troquei Viu, falei que ela é mapa, mas ela tá tentando matar a gente Então ela é desgraçada mesmo Ih, caramba, como é que vai? Tem que descer mesmo? E use suas forças lendárias Para destruir mais difíceis obstáculos Ah, aqui ó Uh, esse cara é fortão cara Pensei que o porco era forte Nossa Esse cara é o bom bichão mesmo Então esse cara é da super-enforça Esse cara é o bom bichão mesmo Ó Tô dando um porrada no meu alinguerço Só mais um Nossa eu apanhei muito pra avistar Quase morrendo É? Olha a minha vida ali ó Caramba Tá sofrendo mesmo Venha, venha Ui, tomei Morreu, agora a gente não tem mais personagem Caramba, louco Uma distraída aqui Quando um dos seus personagens morrem Você pode golpear sua bolha de alma para revivê-lo Ah tá ali a bolha de alma Ah Tranquilo então Ó a cara dela, a cara de assustado ali a bolha de alma dela Não Ela é muito tristona Yeeey Agora o Lobo morreu Ela tá pensei que ia morrer mesmo Sacanagem Ui, ui, ui Acho ofensivo, não fala assim de mim Porco levemente em cima do peso É, o que que tem pra cá? O que é o secreto? Ah, aqui ó Rolamento Sério? Caramba Ele é tipo o Choji do Naruto Caramba Vai, tira Rola, rola Rola Como que rola? Vamos, como que rola? Aeee Aeee Difícil, mas não consegui Rola, lá, 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 lá Não, tu não vai lá pra cima Não pode, tem que ser daí mesmo Opa, achei um checkpoint, ele show O que que tem aqui? O que que tem aqui? G Opa Aeee Enchamos Salto contra o aparelho Uhul Assim, pra cá Pra lá Oh, conseguiu primeiro que eu Ah, vai Lom Beleza Alavanques Quer fazer, Lom? Quer fazer, vai Tem que encontrar na parede primeiro, né Lom? Esse cara aí é ruim, ele não sabe Ah, sabe, sabe sim Ah, sabe sim, ele é bom Ai, viu? Mas deixa eu trocar porque ele ofendeu ele Ai, vai tentar Tem mais que tentar É, pressa Por que vai tentar pressa? Que tal brincarmos um pouquinho? Hummm, afinal é tão raro encontrar uma coisa Ai Vem Vem me encontrar Vem me encontrar Ai, meu gente O que que eu tenho de encontrar ela? Eu não queria Ela tá dentro desse vaso ali Ai ai, deixa um negócio aí Estranho Eu achei ela Mata Agride ela Eu falei que ela tava dentro do vaso Agora ela tá dentro da esquerda Achei de amor Achou, cara É muito bom em achar ela Eu sinto o cheiro dela Entra com nós E quando que a gente vai soltar o supremo? Porque eu vi no trailer desse jogo Que cada um tem um animal interior Hummm Que pode É verdade É, que pode ser usado em algum momento Talvez pro combate Eu não sei Vamos ver este momento A gente ganhou umas coisas Agora, agora vamos Ataque especial LT mais LT Vai Lobo É tu que tá fazendo ataque especial Mas eu vou soltar agora assim do nada Não, espero, espero O bichão Vou esperar um momento Eu morri Ai não, mamã Mas eu tenho outros Prontos Você tem outro, é verdade Mas... Não é bom morrer, né? Ai, ó Agora que vai soltar Taca o supremo na tua cara Vem cá, vem Vixi, é uma árvore, ó Ela é árvore Pois é, tá lançando o carro Eita Vem Vem Pode vir Pô, agora fiquei com medo dessa árvore Só que não Vamos sentar a mão nela Vem Tron Vixe, marinha Tromposo Se você tá com medo Não é? Não é? Não é? Não é? Vem cá Não é? Não é? Pera, pera, ele tem o momento de fúria dele, isso, pra que que serve isso, eu não sei, eu acho que ele soltou o teu suplemento especial. Nossa, o Pig é muito top. Nossa, isso aí, ela morreu, agora eu só tenho uma caquinha aqui. Vai Pig, vai Pig, vai Pig, vai Pig, Pig. Eu tô vendo o Pig dar um dano na nossa alheia, né? Solta o especial, meu amigo, solta o especial. Vai Pig, salvo pelo Pig. Nossa, o Pig realmente tá um dano, sabe? Nossa. Olha que legal. Tava falando dele de obeso aí, ó. Pois é, mas eu vou começar a comer mais agora. Pega moeda. Desgraçado. Me matou. Matei pela inveja. Eu não acredito que você fez isso comigo. Tem um checkpoint aqui de boa. Mas achei ofensivo. Pô, muito massa, a gente enfrentou o primeiro chefão. Olha aí, que empolgante. A gente conheceu o jogo, o jogo co-up, não tá tão caro na Steam, não lembro o preço, mas sei que tem menos de cem pila. Menos cinquenta reais, na verdade. Não, mas acho que é um pouco a mais. Sessenta e pouco deve ser. Setenta, talvez. Mas de qualquer jeito, o link tá na descrição pra você conferir na Steam. Vale bastante a pena jogar. Olha só, um jogo muito divertido. Principalmente se você quer jogar aí com sua namorada ou com seu amigo. Joga com seus amiguinhos também. Joga cooperativo sempre o melhor, né? Que de jogo PVP. Sim. Ajudar os amiguinhos é melhor. Então é isso, pessoas. Cooperativo Forever. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Tchau, até mais. Iuuu. Tchau. Tchau.